Valeu amigo, Lidiana e Gouveia, abraço pra vocês todos, obrigado pelo carinho, Maria da linha 14, bom dia apenas o Francisco, falta pra mim, amado Batista Bom dia pra Maria, sou eu bem, bom dia pra Maria, sou eu bem Bom dia pra Maria, sou eu bem, se eu faço antes o anything mais te disse, amado Batista Bom dia pra Maria, o 8 e o 8, a Evo, brilhamos a luz, brilhamos a balança, brilhamos a mesa, pra todos os rapinos, no gelo e no gelo Parabéns! 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 Tudo mais não sabe nada Ela não sabe o que foi que eu fiz semana passada Eu saí, eu fudi, eu bebi com a mulherada Depois da festa eu levei a galera pra ir lá em casa E tudo fica livre, as minas gostam Com muito abaixo, com muito amor E tudo fica livre, tudo natural As minas ganham na piscina e liberam geral Então vamos digi-pum, digi-jigi-jigi-pum, digi-pum, digi-jigi-pum, digi-jigi-pum, digi-jigi-jigi-pum... Ela pensa que sabe tudo, mas não sabe nada, ela não sabe o que foi que eu fiz semana passada Eu saí, eu fui e eu peguei com a mulherada, depois da festa eu deixei a galera pra ir lá em casa E tudo ficou livre, as mina gostou, com muito amasso, com muito amor E tudo ficou livre, tudo natural, as mina doida, cai na piscina e liberou geral E tudo ficou livre, as mina gostou, digi-jigi-jigi-jigi-pum, digi-jigi-pum, 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 digi-jigi-pum... Então bom, digi bom, digi digi bom, digi gigi gì bom Eu não sou anjo, já vou logo te avisar Eu gosto é de zoeira ficar, só por ficar No lance de cumprir nada que possa me perder E agora eu tô querendo não se descer com você Se me quiser assim por mim tá combinado Hoje a gente se casa e amanhã tá separado Vou te deixar louca, você vai se amar Quer beijo na boca, vem em mim que eu vou te dar Você vai jogando água que eu vou passando robo Hoje a noite inteira e a boteca vai pegar fogo Vou te deixar louca, você vai se amarrar Quer beijo na boca, vem em mim que eu vou te dar Você vai jogando água que eu vou passando robo Hoje a noite inteira e a boteca vai pegar fogo Eu não sou anjo, já vou logo te avisar Mas tu mesmo é de zoeira, fica só por ficar Com o lance tipo pirada que possa me vender E agora eu tô querendo não se descer com você Se me quiser assim por mim tá combinado E agora eu tô querendo não se descer com você Eu tô amando Eu tô amando Então eu tô amando